A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou buscar a tua face Quero passar por esta prova Eu preciso me libertar Meu Deus, como eu queria Ter asas e voar Sobrevoar os oceanos Espinhos não pisar Pra não sentir tanta dor Ventos viram tempestades Perco a fé e a coragem Eu te peço, Deus vem me ajudar E mesmo inocente Me lançar em fogo ardente Mas teu anjo veio me salvar Me leva em teus braços Me guia, me conduz Me descansa do peso da cruz Me guarda, me protege Me dá forças pra vencer Eu imploro com todo o meu ser Meu Deus, se nesta estrada Não consigo mais andar Não me deixe sozinho Eu não quero mais errar Já zombaram de mim Calúnias e mentiras Envenenaram minha vida Minha paz conseguiram tirar E mesmo inocente Me lançar em fogo ardente Mas teu anjo veio me salvar Me leva em teus braços Me guia, me conduz Me descansa do peso da cruz Me guarda, me protege Me dá forças pra vencer Me dá forças pra vencer Eu imploro com todo o meu ser Me leva em teus braços Me guia, me conduz Me descansa do peso da cruz Me descansa do peso da cruz Me guarda, me protege Me dá forças pra vencer Me guarda, me protege Me dá forças pra vencer Quero ouvir Quero ouvir os teus conselhos Quero ouvir os teus conselhos À toa, a Roxolação Me leva em teus braços Me guia, me conduz Me descansa do peso da dor Me guarda, me protege Me dá forças pra vencer Eu imploro com todo o meu ser Meu Deus, como eu queria Ter asas se voar